No lugar de alunos, pais e mães lotaram as salas de aula neste final de semana. Concentrados, eles acompanharam uma aula diferente, sobre a importância da participação da família na educação. Na realidade, a escola tem a obrigação de formar um cidadão total. Quando o aluno vem para a escola, a gente espera que essa família seja corresponsável na formação do caráter, na totalidade desse ser humano. E a gente só vai conseguir isso com a participação da família. O evento realizado em mais de 2.300 escolas foi apenas o início da mobilização da sociedade em torno do programa Educação Compromisso de São Paulo. Nessa primeira etapa, os pais puderam enviar sugestões que irão direcionar as ações da Secretaria para aproximar ainda mais escola e comunidade. A questão conclui assim, que é cobrar mais dos pais e responsáveis pelos alunos. E tem gente que não vai na reunião. Às vezes acontece alguma coisa que não dá para participar na reunião, a minha própria filha me cobra isso. E é importante saber do que está acontecendo também com a criança na escola. Se a gente não vem na escola, como que a gente vai saber? Às vezes você acha que o seu filho está vindo na escola, que ele está aprendendo e ele vem, às vezes ele não participa da escola, às vezes ele só vem para dar presença, para dizer para o pai que veio e não está participando. Olha, eu procuro acompanhar sempre as provas, principalmente, eu gosto de estar acompanhando o desenvolvimento dele em cada setor. Verificar o caderno, acompanhar a lição, sempre ajudei meus filhos. Tem algum trabalhinho, vamos pesquisar, vamos fazer, vamos ler. E é fundamental. Isso é dedicação, isso é amor, é a base. Quando a família participa e a forma que a família intervém, os resultados são muito mais eficientes. Por isso, eu convido os pais a estarem presentes na escola, não somente no dia de hoje, todos os dias, a qualquer hora. A escola está aberta para recebê-los, para atendê-los, está pronta para receber sugestões, está pronta para garantir esse diálogo, que é tão importante para todos nós.